Olá amigos, hoje não vos trago mais um treino, mas sim um brilhante livro dedicado a Direito do Fitness. É uma lufada de ar fresco, escrito pelo Alexandre Mestre, que foi o nosso Secretário de Estado do Desporto e é uma pessoa que tem investido muito nesta área do fitness. É algo que fazia muita falta, até porque embora a indústria do fitness movimente muito dinheiro, não há muita investigação nesta área e só por si nesse aspecto já é importante. Mas, essencialmente, porque é único, não há nada do género e nos vai dar ajuda em termos de consulta em relação aos seus principais conteúdos, ao enquadramento jurídico, à questão da legislação específica desta área do fitness e depois, e é isso que eu quero salientar, jurisprudência, ou seja, uma série de casos, de situações ocorridas nesta área ou similar que nos ajudam a compreender como é que, do ponto de vista legal, foram resolvidas essas situações. Esta área do fitness tem-se desenvolvido, mas em relação à legislação havia grandes lacunas e isto leva-me a pensar numa próxima evolução, evolução, não é de livre, mas sim da legislação em geral, com o aparecimento de novos espaços diversificados e sobretudo estúdios de personal training, por exemplo, onde são pequenos locais frequentados no máximo durante um dia por 20 pessoas, mas que se regem pelo mesmo tipo de legislação de grandes espaços, o que me faz pensar que, se eu for médico e quiser montar um consultório, eu tenho que me reger pelas mesmas regras de um hospital. Bom, e isso não é justo porque o impacto a todos os níveis em termos, sobretudo econômicos, não é o mesmo. Claro que, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista do ser humano visto como pessoa e todas as consequências do meu trabalho como personal trainer sobre o indivíduo, eu tenho que obter as mesmas regras, mas em termos de espaço para a utilização de um grupo enorme de pessoas, não. E como tal, se calhar vai ser uma evolução e provavelmente o Alexandre Mestre irá desenvolver também esse tipo de aspectos num futuro muito próximo. Por isso, recomendo inteiramente este direito do fitness porque é daqueles livros que vai estar ao vosso lado, para consultarem com frequência porque nos vão surgindo muitas dúvidas, muitas situações que nós precisamos de clarificar. Recomendado. Bons treinos.